Uma outra dúvida que foi enviada é, qual a diferença de um phishing para um vírus? Vamos explicar cada um deles para vocês entenderem bem isso aí. O que é um vírus? É um software, é um programa malicioso, desenvolvido por programadores, é um programa que é desenvolvido realmente, que vai infectar o sistema, infectar o computador, tá? Vai fazer cópias de si mesmo, ele se auto-reproduza. Então, um vírus tem uma característica de autocopiar. Então, ele vai se replicando e tenta se espalhar para onde ele conseguir. Então, ele sai espalhando por todos os demais. Então, quando um vírus entra numa empresa, tá? Se a empresa não tiver proteções, não tiver um esquema de segurança, ele vai replicar e vai contaminar todos os computadores da empresa. A ideia dele, tá? Ele é chamado de vírus exatamente por isso. Ele tenta se propagar como se fosse um vírus biológico, né? Muitas comandaminações vão ocorrer pela ação do usuário, que vai executar o arquivo infectado. Alguém te manda, por exemplo, um arquivo via e-mail, olha que programinha bonitinho, e você abre. E na hora que você abre esse programa, você executa o vírus, e aí ele começa a replicar e vai contaminando outros computadores. Muitas vezes é isso. Agora, como é que o arquivo pode chegar até você, né? O arquivo infectado pode ser recebido através de arquivo anexado ao e-mail, igual eu falei, pode vir num pendrive que lidera e estava contaminado, pode vir através de CDs, DVDs que você executou, ou de um download que você faça pela internet. Hoje é muito comum o download, né? Então, através de um download, você pode ser contaminado também. Uma coisa, gente, não precisa, muitas vezes, você às vezes nem chegou a executar o arquivo, tá? Só de abrir um determinado programa, um programa pode chamar o outro, e você não perceber que executou um programa malicioso. Outra forma de contaminação é através do sistema operacional desatualizado. Mas por quê? Quando você instala o sistema operacional, por exemplo, o Windows, você instalou o Windows no computador, você tem que ficar atualizando o Windows constantemente. Por quê? Quando a Microsoft, por exemplo, descobre uma determinada falha no Windows, uma determinada vulnerabilidade, ela corrige essa falha. E ela corrige, faz a correção no Windows, através das atualizações. Se você não faz atualização no Windows, você não recebe essas correções, e não recebendo essas correções, você vai continuar com aquela falha, que pode ser explorada por softwares maliciosos, tá? Então, um dos aspectos importantes de segurança é você estar constantemente efetuando a atualização do seu sistema operacional, ou dos seus aplicativos, né? Existem alguns tipos de vírus que permanecem ocultos por um tempo, entrando em execução em horas específicas. Então, um vírus pode entrar no seu computador e ficar quietinho, ele não vai fazer nenhuma ação maliciosa, mas ele vai se reproduzindo. Até que um belo dia ele resolve entrar em ação. Ele resolver entrar em ação pode ser uma data específica, 4 de julho, ele só vai entrar em ação em 4 de julho. Ou pode ser, vai entrar em ação numa sexta-feira, 13. Ou então, dois dias depois que ele entrou na sua máquina, um mês depois que ele entrou. Então, muitas vezes acontece isso. Ele fica oculto, só se reproduzindo, e vai entrar em ação depois de uma determinada situação. Aí a ação dele pode ser formatar o seu HD, destruir arquivos, roubar senhas, mudar pastas de nomes, aí podem ser várias ações maliciosas. Então, isso aí é um vírus. E o phishing? O que é phishing? Bom, phishing, tá? Vem de pescar, tá? No phishing, o fraudador se passa por uma pessoa ou uma empresa confiável, enviando uma comunicação eletrônica aparentemente oficial. Então, você recebe um SMS, você recebe um e-mail, você recebe uma mensagem instantânea, e aparentemente parece ser algo oficial. Por exemplo, você recebe um e-mail dizendo ser lá do Banco do Brasil e pedindo para você fazer alguma coisa. Só que, gente, banco normalmente não envia e-mail para você, não. E se ele for enviar um e-mail para você, vai estar o nome do gerente, você vai saber quem é o gerente. O banco não envia de forma aleatória e-mails, por exemplo, tá? Então, pode ser provavelmente isso aí é um phishing. Bom, e como é que isso vai funcionar? Então, vem um e-mail para você, vem uma mensagem instantânea, vem um SMS, e nessa comunicação eles solicitam que sejam informados dados pessoais ou financeiros. Ele te pede a sua senha, olha, para conferir aqui, para aumentar a segurança da sua conta, me dá a sua senha aí para eu conferir se é essa mesma. Ou então, qual que é o número do seu cartão de crédito? Ele te pede dados, tá? Que vão ser usados para poder causar prejuízo posteriormente. É uma tentativa de um fraudador, né? Tentar pescar informações pessoais dos usuários desavisados ou inexperientes. Então, o phishing é isso, tá? É um fraudador entrar em contato com você por um processo qualquer, tentar obter informações pessoais, sigilosas, para poder ganhar vantagem em cima disso.